Fala galera, tudo tranquilo? Sinistro na área? E vamos continuar com o nosso Game The Forest O game ele tá na versão Alpha 0.05 Daqui 6 dias e 22 horas mais ou menos Ele vai pra versão Alpha 0.06, beleza? E aparentemente não... Pô, eu tô apertando o botão, não vai? Ah, eu tô apertando errado, lógico Não perdi nada do meu inventário Tá tudo aqui bonitinho Vamos até fazer um... Uma comidinha aqui porque meu carinho já tá com fome Vamos fazer um peixinho aqui Só tem que ficar ligeiro porque o fogo parece que atrai os pelados lá Deixa eu ficar com o meu machado também aqui na mão Vamos lá Ainda não... Não acabei a nossa casa, né? Aquele que eu falei pra vocês Eu vou só falar... Só vou jogar... Só vou... É... Continuar o game É... Gravando Né? Então eu não joguei mais Vamos continuar a nossa... Ih, tá branco Branco eu não quero Branco da... Da diarreia Tá branco, também não quero Tá branco, também não quero Tudo branco, velho Ih, derrubei meu... Ai, caramba Faltam 32 toras pra mim Houve um barulho pra cá, hein? Vamos lá, cortar madeira As árvores tão ficando muito longe, cara Eu não quero ter que entrar muito... Opa, essa aqui dá pra comer Ah, mas não vou comer agora, não Eu vou guardar Então vamos cortar aqui Tô ouvindo um... Um barulho meio grotesco Vamos lá, vamos lá É... Tô gravando esse vídeo meio que correndo Tô meio que na adrenalina Porque eu acabei de gravar Três vídeos de ontem Como eu expliquei pra vocês E... Então ainda tô meio que na... Meio que na adrenalina Das gravações, né? Mas... Nada demais Vamos terminar nossa casa Eu quero terminar nossa casa Faltam só 30 Nossa senhora Eu vou precisar arrumar um jeito De deixar mais claro o meu teclado Porque eu não tô conseguindo Enxergar o teclado E jogar Então fica meio que complicado pra mim Aí eu tenho que olhar pro teclado Fixar o... Opa, chuva aí Fixar o olhar na... No teclado E até achar A tecla que eu preciso Olha, tá apertando errado É... É ruim, né? Então... Aquele jeito Claro que não venha nenhum Pelado por aqui Tamo de boinha Tamo de boinha O jogo tá fluindo O jogo tá fluindo Até agora eu não tretei com os... Com os pelados Vamos cortar essa daqui Ah, agora eu não entendi É o vento É tipo um vento Que faz um... Um barulhinho E... E é muito tenso É muito grotesco Aê Pô, mas tem que cair pra lá, né? Por que que não cai pra baixo? Olha lá O pleonasmo também Cai pra baixo É... É meio foda, né? Mas vocês entenderam Por que não rola o barranco, né? Olha lá onde tá os outros dois Ô, meu Deus Facilitar pra mim nada, né? Facilitar Ninguém quer, né? É... Como eu havia dito No outro vídeo O esquema Se eles... Acho que os caras Deveriam colocar Um esquema De girar o botão do mouse E mudar, né? Pro machado Porque... Pedra, eu preciso não Porque você Abrir A mochila Pegar o... O item Né? É... É meio Trabalhoso Mas se bem que É aquele negócio O game ele é Realidade Ao extremo Então Na vida real Você não gira o scroll Pra trocar Entre O saquinho De batata E a Coca-Cola Então Coca-Cola Não Refrigerante Eu sinceramente Nem gosto de Coca-Cola Então É que é mais comum Também Crianças Não tomem Coca-Cola Faz mal Tá O que? Eu não gosto mesmo De Coca-Cola Fazer o que? Também Acho que as pessoas Não deveriam tomar Essa porcaria Cada um Cada um É... Houve um... Mua! Tá começando a anoitecer Bateu uma pena aqui Tá começando a anoitecer Tem que ficar ligeiro, hein? Nossa Esse vento aí É muito tenso, cara Não sei se dá pra vocês Ouvir o meu Os meus cliques No... Isso vai ficar pra lá Pra esse lado mesmo Até que enfim, né, meu? Ajuda eu aí Eu não sei se dá pra vocês Ouvirem os cliques Que eu dou na... Quando eu tô... Cortando madeira, cara Opa, matei um... Matei um... Um lagartinho aqui Tadinho Vai virar... Ele vai servir O meu propósito Aí Cai pra esquerda Cai pra esquerda Aqui pra cá também dá Também dá Opa, esse aqui Caiu bastante, hein? Caiu lá no lago Vamos pegar esse do lago Esse aqui Os que tão mais longe Primeiro, né? Faltam só 24 4 horas Já tá anoitecendo Eu quero ver se eu consigo terminar Antes de escurecer E os... Canibal aí aparecer, cara Vai ser muito show Faltam 30... Não, faltam 22 Cadê o outro ano? Tem que ser porque Andar com o machado na mão, velho Também com essa Cadê meu... Pra tomar um... Um refri Toma um refri Reparem que eu não falei coca Vamos pegar aqui Madeira 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 Faltam 22 Vamos lá Vamos lá Primeira vez que eu vou fazer... Oi, travei aqui no toco Primeira vez que eu vou fazer essa... Essa casinha aqui Depois eu vou fazer umas armadilhas Aí... Fazer mais fogueira Em volta Pra dar aquele... Aquela segurança Fazer mais um bagulho chapado Ainda dá pra... Pra considerar que tá de manhã Eu acho que devem ter colocado... No... No game lá Aquele esquema que eles só aparecem à noite Né? Os... Os indígena Né? Os... Canibal Então... Ó... Começou um grilo Significa que já tá anoitecendo Daqui a pouco eles devem tá aqui Anoiteceu Anoiteceu Fudeu Anoiteceu Fudeu Tô vendo uma luz ali Será que é a luz? Caralho, que susto Tô vendo uma luz ali E agora? Faltam 16 Não tô vendo nada Vou esperar parar de chover Pra acender ali a cabeça Vou ver um bagulho ali Preciso de 15 Eu tenho... Deixa eu ver Eu tenho 7 aqui Tenho 13 Nossa, ainda vai faltar Ainda vai faltar algumas Caiu o machado Ah, meu machado tá na mão, véi Ele tá bugado, mas não tá Meu garoto tá morrendo de frio Eu não vou ligar a minha fogueira Porque provavelmente o jogo ainda não tá Como fala Não deve ter colocado ainda Sistema de morrer de frio Morrer de fome Então Vamos aproveitar isso Nossa senhora, hein Ó, os caras tão lá embaixo Não é neles? Lá na praia, lá, ó Ou não? Não é Ah, vai, quer saber? Vou pegar daqui mesmo Vai, coloca Por isso que é bom fazer um estoque Perto de onde você Acostumado Opa Esse é o avião ali Onde você vai construir Porque Por causa dessas paradas aí, ó Agora Eu tenho madeira rapidinha aqui Do lado e tal Eles podiam ter medo de chuva, né Os Os peladão aí Deixa eu ver se o microfone Ah, tá Porque às vezes eu Esqueço de abaixar o microfone Pra mim gravar, né, galera Então Vocês estão ligados Faltam só três Correção Faltam Só duas Ai, ai, ai Vou ter que ir lá mesmo Cortar uma tora À noite ainda Não deve ter caído nenhum coelho Na minha armadilha aqui, não, né É É O que eu pensei Ó Ó lá Ó eles lá já Eles estão ali, ó Deve ter mais, né Então Estão ali, ó Tem dois grupos, cara Dois grupos Provavelmente tem mais Um grupo Olha Eles sempre vêm pra cá, né Estranho, né Pode vir Pode vir Cadê a cabeça A cabeça tá aqui Eu vou acender ela Vamos ver se vai ajudar Agora que a chuva não apague, né A cabeça Que a gente sabe também que não vai fazer diferença nenhuma Porque Eles não tem medo da Dos totem que eu Que eu coloco, né Então Só falta eles correm pra cá, velho Vou fazer o seguinte Eu vou vir pra cá Nossa senhora Eu tô acabando com a minha estamina Ó lá Correram Vamos tomar um refri aqui Alguns correram pra lá E aquele grupinho Vai pra onde? Ó o barco onde tá aqui agora O que é isso aqui? Opa, é um bagulho preto Que eu não sei pra que que serve Pra camuflar, será? Falar nisso Minha armadura tá No fim Eu vou usar uma aqui Ele fica pedindo pra me libertar B Ali pra Abrir o O Olha os caras aqui, velho Os caras tá do meu lado, velho Ó lá Três grupos, tá vendo? Três grupos de Canibais aqui Agora o barco tá aqui do lado, hein Será que tá bugado o barco? Dá pra pegar Corda Ah, se bem que corda Pra que que eu vou usar de novo, né? A perna tá tremendo, é isso? Tremendo de frio Ó lá Estranho Eu tô perdendo estamina Agora eu não sei se é por causa do frio Ou se é por causa Que meu carinha tá ficando com fome, né? Tem que esperar eles saírem daí Cadê a lua? A lua Bonita Caraca, velho Eu não tenho nada pra comer, né? Tem só Não tenho nada Ó, os caras tão aqui, velho Sai pra lá Vai embora Vai embora, vai embora, vai embora Vaza Vá 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 Vem Vem Na minha direção ainda Sem vergonha Ele não pode ir pra outra Opa, tem plantinha aqui Como é? Aqui tem mais plantinha Pelo menos pra dar uma Enganada no estômago Olha, tem mais aqui Olha, como enchi o Enchi o bucho Só de De frutinha Achei umas frutinhas Uma boa então, hein? Lugar, que bom Nossa, esse lugar que eu tô aqui É Olha, bug aqui no cenário Esse lugar que eu tô Então é bom demais Tem plantinha Olha que mais plantinha Eu posso me refugiar Dos caras aqui Comer E ficar de boa O que é isso aqui? Planta A não ser Pra que Eu peguei Agora A não ser Pra que A não ser Tá ligado, né? Porque o jogo não para, vocês estão ligados? Quem não sabe o que é essas plantinhas aí, dá uma olhada no outro vídeo, no último vídeo. Elas recuperam vida, então tem que misturar duas plantas aí. A pele tá morrendo de frio, mas tá de boa, tá quase congelando, essa desgraceira que não amanhece logo. Olha velho, Gaivota, sem vergonha, assustar outro. Só como sem vergonha ali, ó. Eu vou treinar o meu... Ah não, tem mais ali, eles estão comendo um corpo, velho. Tô fora, deixei eles fazerem a refeição deles ali, senão eu viro sobremesa. Olha o outro ali, ó. Ele ali quase não dá pra ver, hein. Bom, é por isso que eu gosto de lugar aberto, galera, vocês estão vendo? Eu posso ver onde que os caras estão. Tem gente que quer fazer a cabana lá no meio do mato, lá no meio da floresta e nem ver os caras chegando. Ó, eu podia pegar a garvota, né, pra fazer um churrasquinho de garvota. Vai! Demorando demais pra esses caras vazar. Já comeram, tchau, né. Já comeram, tchau. Agora acho que eles estão indo embora. Ó, amanheceu. Amanheceu. Vamos ver aqui. Menos 17 graus. Porra! Então eu tava... congelado, então, aqui. Olhando pra minha roupa aqui, eu tô com uma roupa de manga... curta e... Vamos ver se muda. Menos 17... Vai menos 11... Agora não. Agora 11. Vai passando o tempo e vai... O velho tá tremendo, velho. Ele vai... Olha lá, ó. Tremida que ele deu, hein, golem. Vai passando... Vai passando... O tempo e ele vai... Aliás, amanhecendo, né. Ele vai... Aumentando a... A temperatura. For embora, né. Então vamos lá continuar... Eu acho que foram, pelo menos, né. Continua a nossa... Construção. Os caras colocaram uns totem novo aqui. Uma cabeça com uns palitinhos. Esse aqui não dá pra ver. Parece que tem uma galinha, não. Um pássaro, sei lá. Lá em cima. Acho que os caras foram embora. Um monte de totem aqui na minha área. Brincadeira, hein, ô. Aí, ó. Você é louco. O cara que criou esse game aqui... Ele é muito perturbado, velho. Só pode... Pra criar um bagulho desse, velho. Ainda bem que ele é perturbado, né. Senão a gente não teria esse game da hora aqui, né. Hehe, mano. Não dá pra me acender a cabeça de novo. A cabeça só dá pra acender uma vez... É... Só dá pra acender uma vez... Depois do load, né. Quando eu faço o load game. Eu acho que os pelados sumiram. Não vai encher o saco agora. Vamos... O que que é isso aqui? Ah, cogumelo. Vamos comer cogumelo. Começar a alucinar aqui. Já sabe por quê, né. Vamos guardar essa árvore aqui, então. Fazer terminar nossa... Nossa cabana logo. Eu já não aguento mais... Esperar. Aí eu quero testar também depois... Mais pra frente, lógico. É... Se a chuva... Apagaria, né. Ui, vai cair na minha cabeça. Se a chuva apagaria... A... A... A fogueira dentro da casa, né. Teoricamente, não deveria apagar. Mas... O jogo ainda tá em alfa. E pode rolar umas paradas dessas, né. Então... Eu vou guardar primeiro esses daqui. Aí... O que é isso aqui? Colocou de elefante. Eu acho que faltam uns animais maiores, né. No game também, né. Sei lá... Um... Ó... É uma ilha, né. Eu não sei que animal poderia... Poderia... Ter, né. Nessa ilha. Mas eu acho que faltam uns animais maiores. Eu não vou dizer leão, tigre. Porque eu acho que em ilha assim não... Não deve ter, né. Mas... Sei lá. Eu acho que ficaria legal aí. Aí... Mais uma. Mais uma tora e a gente termina a nossa casa. Nossa, meu caneta tá... Morrendo de fome. Mas o caneta só come, velho. Que... Que bicho guloso, mano. Rabbit. E aí, maluco, tudo bem? Cadê a outra tora que tava aqui? Rolou. Vamos terminar. A casinha... Minha cabana... Minha choupana. Vamos acabar com a minha choupana. Atravessando o totem dos caras. E... Tcharam! 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 Ih, a porta fica abrindo. Não consigo entrar. Ó! 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 Vixe! Fala é! Muito louco! Tem um cara ali? Não. Ó! Tem uns... Eu durmo num monte de papel, velho. Um monte de revistas. Sei lá onde... O que é? A minha fogueirinha tá aqui. Vou acender a fogueirinha. Tomara que eu não bote fogo na casa, né? Aê! Rapá! Ó! Com vista pro mar. Vai, viu? Elite aqui, rapá. Casa de... De chique. Gente grande. Uhul! Agora tem uma casa com uma lareira. Ih, mano. Será que botei fogo na... Ah, não. Tinha queimado uma gaivota. Então agora tem uma... Uma choupana. Uma casinha, ó. Show de bola. Um abrigo aí pra quando eles... Ó eles lá, ó. Ó eles lá. Eila! Ah, viu? Qual que eu vou fazer? Vamos ver se vai dar certo. Cadê meu arco? Aí. Vai fugir agora? É... Tá pensando o quê? Sai vazado. Agora eu sou... O rei da montanha aqui. Opa, choveu. Vamos ver se vai apagar a minha fogueira. Vai. Vai. Ih, caramba. Travei na porta. Vai. Vai. Olha a porta. Vai e volta. Vamos fazer aqui... Porque eu tô com fome, né? Vamos fazer um coelho assadinho aqui de boa. Aê. Teri, 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 teri. Vamos comer. Um coelhinho assadinho. Vai morrer uma gaivota aqui, ó. Duas, aliás. Nossa, você já viu que isso aqui vai ser um antro de bicho morto aqui, velho. Vai. Isso. Come. Bem alimentado, bem protegido agora. Vou ter que tomar cuidado na hora que eu saio aqui. Olha lá. Eu vi. Ela me viu, quer dizer. Olha lá. Olha lá. Eles estão em volta. Eles estão em volta da minha casa. Eles estão em volta da minha casa. Ui, eu ia acertar uma flechada. Cadê? Ih, cara. Não passa pela janela. Olha lá. Ih, não passa, velho. As flechas não passam pela janela. Vem na porta então aqui. Vem na porta. Olha lá. Eles não me pegam aqui dentro. É, trouxa. Trouxa. Cadê? Vem aqui. Vem na porta. Passa na porta aqui que a gente conversa. Vem aqui na porta. Vem aqui na porta. Que que é? Que que é? Vem então. Deixa eu ver. Cadê? 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 Ai, ai, ai. Ai, meu Deus do céu. Eu errei uma flechada. Eu errei uma flechada, né? Cadê? Tomou uma flechada. Toma ai na cara. Ih, eu acho que acabou minhas flechas. Acabou minhas flechas, velho. Corre pra casa. Corre pra casa. Corre pra casa. E ai, eu vou do lado. Ai, sai, sai fora. Ai, meu Deus do céu. Acabou minhas flechas. Acabou minhas flechas. Vamos fazer então aqui. Cinco, pá. Aê. Aê, quantas flechas eu tenho. Cadê? Onde que mostra? Ah, tá aqui. Vinte e um. Agora eles estão só andando aqui. Eu vou... Vamos dar uma de Jason agora. Cadê eles? Cadê? Aê, careca. Nossa, zoaram a mina, hein, velho. Toma essa. Toma... Aqui. Toma. Toma. Toma! Toma! Toma. E oi. E oi! Quase. Não vem! Então vem Aê Aê Olha Aqui Nossa, velho, tá muito bugado isso Cadê a mina? Ela ali Toma essa Vai gritar com Com todos Cadê? Toma Vocês zoaram a mina, hein Ui, tomei uma porrada da mina O que que é? Olha, velho A mina tava bugada, acabou morrendo e Saiu correndo Cadê? É, agora você esvaza, né? Com a bundinha do Do cara ali Perna Perna Os tecos dos caras aqui Perna Olha, velho Tá aqui, tá aqui Meu machado Meu machado Então vem Então vem Vem aqui Vem aqui É, agora já era Já era Morreu Toma essa Morre Isso Criar a cabeça Cabeça é É prêmio Aê Então é isso aí, galera Eu vou terminar o vídeo por aqui Tá provado aí que a casa Ela Realmente fornece uma proteção aí Pro jogador Né? Eles não entram Só que infelizmente as flechas também não passam pela janela Né? Seria melhor se passasse Tem uma portinha aqui Faz Nheco Nheco E Acho que é só, né? Nossa casinha bonitinha Tá Daquele jeito Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de Forest E Se você gostou Deixa aí o seu likezinho aí Né? Não custa nada E Isso ajuda A divulgar aí O O vídeo Ajuda também a divulgar o canal E Se você não for inscrito aí Se inscreve direto Tem vídeo no No canal aí pra galera Vários games Beleza? Daquele jeito Então é isso aí Sinistro se despedindo Com essa casa linda aqui Com essa choupana Com vista pro mar E Um grande abraço pra vocês Valeus Fui Peace.